O que vocês acharam do material que o Fred apresentou para o mundo, que ficou um sucesso danado? O Fred, inclusive, falou para mim na ocasião, falou valendo, falou ao vivo. Com câmera ligada. Que eu falei assim, olha, se você fosse só o Bruno e não fosse o Fred, você acha que você teria condição de jogar a Liga Nacional ou o Campeonato Paulista ou uma segunda divisão e tal? Ele falou que acha que ele tem futsal para ficar num clube intermediário da Liga Nacional. Vocês acham que sim? E o que vocês acharam? Vou deixar vocês seguros e falo, mas já vou soltar não, hein? Não precisa ficar à minha vontade. Eu, como atleta, assim, eu acho difícil nesse sentido. Acho que a primeira coisa que ele chegou e foi bem claro é que era um sonho dele ali, de o que ele estava vivendo ali dentro e ele falou que seria muito difícil. Então, ele já segurou, ele sabia que seria uma coisa muito difícil ele ser, tipo, se tornar um jogador profissional. E eu acho que ali não era muita a intenção dele, era fazer... Será que não? Não. Um fundinho ali, esse... Não, mas o que deixou bem claro para nós foi isso, né? Ele viveu o desafio, né? E eu acho que assim, eles se adaptando, hoje a gente passa por uma coisa parecida, né? A gente tem dois youtubers lá que são conhecidos, que é o Lucaneta e o Henry lá. E eles também, só que eu vejo de uma outra forma a relação deles no nosso time com a do Fred. Respondendo o Fred, eu acho que ele se adaptando, ele treinando, tendo um período maior de treinamento, junto com pessoas experientes, Falcão, essas pessoas que já são muito conhecidas e têm o caminho para isso, eu acredito que ele conseguiria, assim, jogar campeonatos de alto nível. Mas eu acho que precisaria de um período maior de treinamento, de preparação para... Uns 20 anos. Uma encarnação. E você, Charol? É o que o Leandrinho falou. Ele já veio falando que era um sonho, mas é diferente do Lucaneta e do Japa, que já jogam, o Japa já jogou fora. Lucaneta é que é relaxado, né? É, o Fred joga mais que o Lucaneta, não é? Tá maluco? Eu? Nunca? Nunca? Nunca. Bem melhor é o Lucaneta. Nunca, acho que não. O Lucaneta tem uma qualidade muito grande, cara. O Fred, ele tem uma... No salão, ele tem uma limitação, que é essa percepção de você ter esse raciocínio rápido. O Fred joga bola, joga muito bem. Na área do YouTube, é um dos caras que jogam muito bem, mas ele se sobressairia muito melhor no campo. No campo, ele é bom com uma pá e com uma enxada, ajuda a marada. Arar uma terra boa, né? Mas o Lucaneta é bola, então, mesmo. O Lucaneta e o Japa destoram, de todos do YouTube. Eu tô muito atrás, tudo bem, nascido e criado na Varja, mas assim, o Lucaneta e o Japa, do cenário do YouTube, são os dois que destoram, assim, significativamente. Mas tá considerando eu? Não, você parou, né? Não, não pipoca não, irmão. Fala a verdade. Não, você parou. E eu não tive privilégio e oportunidade de te ver jogando a olho nu. Entendeu? Então, eu ouço muito bem os comentários. Não, mas nós jogamos lá... Você escutou o tremorzinho quando ele tava batendo um futebolizinho que dá aquela chacoalhada na terra, né? Sim, não. No futebol e no campo, aqui é o pai dele. Na última Copa que teve de YouTube com torcida, que a gente tava... Copa desimpedida? É. É. Deu-lhe uma jantada em mim, que eu vou falar pra você aqui. Fomos campeão, irmão. Não nasce mais cabelo. Onde ele bateu? Você foi campeão? Claro, capitão. Com o Lucaneta, né? O Lucaneta disputou cinco, o torneio ganhou sete. Na Adidas tiveram cinco, o Tango League ganhou todas. Aí os caras falaram, a partir de agora você não disputa mais, você é o embaixador. Que foda. É bom mesmo, professor? Você tava trampando com ele lá? Eu fui muito franco com os dois. Com ele. Falei, para, vai pro YouTube. Com ele. Não, não. Não, não. Porque assim, eu não tinha o direito de ficar enganando ninguém, né? Sim. Quando você não tem esse processo de ir lá atrás, você vindo uma base, vindo um sub-20... A formação, né? E chegar num time adulto de Liga Nacional, você já perdeu muito tempo. Sim. Eu acho que é a mesma situação que aconteceu com o Falcão no futebol de campo no São Paulo. Então, eu falei pra ele o seguinte, vai ganhar a vida de vocês lá, aqui as portas estão abertas, vocês fazem o trabalho de vocês do jeito que vocês acharam que deve fazer, mas não percam o de vocês lá, que vocês façam de melhor. E eu penso a mesma coisa em relação ao Fred e em relação a eles. Aproveite o momento de YouTuber, façam aqui o prazer de estar aqui, de viver um sonho, mas tem que dedicar demais. Sim. Ele acabou de falar que agora pouco, o treino hoje de manhã foi duas horas e meia. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.